Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho a mística Que ainda acredite nisso, tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Somos, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer, eu queria que ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Estacionante na canção A vida realmente é diferente, quer dizer Ao viver é muito pior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar você ainda